Olá, Sara Matos e Pedro Teixeira, um casal que compartilhou vários anos de união e uma história que combinou com o nascimento do pequeno Manuel, estão agora separados. O anúncio da separação foi feito a 26 de junho e tem sido amplamente comentado. Segundo a revista Flash, o motivo que traz esta decisão é o desgaste. Uma fonte citada pela publicação revela que Sara Matos parece estar bem resolvida com a situação, sendo ela quem tomou a iniciativa de sair de casa, enquanto Pedro Teixeira parece estar a passar por um período de sofrimento e tristeza. A relação não chegou ao fim por falta de amor, mas sim devido a um desgaste e a acumulação de várias situações ao longo do tempo. Curiosamente, a fonte destaca que Sara foi a mais proativa neste processo de separação. Ela prontificou-se a sair de casa e a encontrar um novo espaço para viver com um filho. Determinada e preparada para iniciar uma nova fase na sua vida, Sara enfrenta o futuro com entusiasmo. Por outro lado, Pedro optou por permanecer na casa onde o casal vivia, mas não está a ser fácil lidar com a situação. O sentimento de tristeza e a inevitável dificuldade de se adaptar à nova realidade são compreensíveis nesta fase delicada. Esperamos que, apesar das dificuldades, ambos encontrem caminhos para a felicidade individual e para o bem-estar do pequeno Manuel. Separações podem ser momentos difíceis, mas também são oportunidades para o crescimento e mudança, que eles possam seguir em frente com amor, respeito e cuidado mútuo. Muito obrigada por assistir!